Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo super especial para indicar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou te indicar 3 doramas maravilhosos que acabaram de chegar aqui no Brasil E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre doramas E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso eu não perco tempo e já começo esse vídeo te indicando um dorama que é simplesmente incrível Chamado Maternidade O dorama que foi lançado no ano de 2020 conta a história de uma moleque engravida no auge de sua carreira E que após o nascimento de seu bebê, ela vai para um centro de cuidados pós-partos Onde enfrentará vários, mas vários julgamentos Porém, a vida da protagonista nesse centro pós-parto não será só de julgamentos Pois ela nesse ambiente tão diferente irá criar novas amizades Sem dúvida nenhuma a maternidade que foi considerada um dos melhores doramas de 2020 É uma série linda e profunda e que faz a gente refletir o tempo todo Já o segundo dorama que eu vou te indicar é o representante japonês dessa lista Que é o incrível e romântico Fit Love O dorama que é inspirado em duas canções do artista japonês Ikaru Utada Conta uma história de amor através do tempo E é esse fator que faz o dorama ser tão incrível Pois ele vai mostrando em linhas do tempo diferentes Uma construção de um primeiro amor muito, mas muito verdadeiro E o mais incrível disso tudo É que o dorama não se prende ao romance para contar uma história maravilhosa E pra quem quer conhecer os doramas originais do Japão Fit Love é uma excelente pedida E fechando essa lista de doramas incríveis Eu trago um dorama sul-coreano de época Chamado Papel de Rainha O dorama que está tendo seus episódios lançados aqui no Brasil de forma semanal Conta a história de uma rainha Que faz de tudo para controlar os seus filhos Para que um deles seja um próximo rei Porém, essa meta da rainha não será tão simples Isso porque muita gente está de olho no trono E pra completar as dificuldades da rainha Com exceção do príncipe herdeiro Os outros filhos dela Não levam as suas responsabilidades muito a sério Inclusive, muita gente está considerando o papel de rainha Como o Game of Thrones sul-coreano Mas é claro, com todo aquele estilo da Coreia do Sul de fazer séries Então é isso, esses são os novos doramas da Netflix Que você precisa assistir o mais rápido possível Espero que você tenha gostado dessas indicações E depois de assistir os doramas Deixe aqui nos comentários o que você achou deles Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!